...para jogar o clássico no domingo. É óbvio que eu não sou louco, sei exatamente onde está colocado o clássico, mesmo sabendo da importância que ele tem na rivalidade dos torcedores, nós não vamos cair na armadilha de botar fora antecipadamente aquilo que nós estamos construindo, em detrimento de um jogo só. Mas o torcedor pode ir no Mineirão, o torcedor do Cruzeiro pode ir no Mineirão. O que ele viu hoje ele vai ver domingo lá, independente da formação que nós colocarmos em campo. Ô mano, a expulsão do Edilson, o que você apurou, o que o jogador de repente pode ter falado com você? Teria sido uma expulsão condenável? A gente não ouviu ainda o Edilson, mas tem companheiros que presenciaram mais de perto o lance dizendo que ele, depois do cartão, chegou a xingar o árbitro. Pois é, eu não costumo muito conversar sobre essas questões particulares num momento como esse pós-jogo. Amanhã, com a cabeça mais fria, vamos analisar, vamos ver o que realmente aconteceu. Eu acho que reclamações pós-marcação existiram muitas no jogo. E eu acho que o árbitro tem que ter o mesmo critério para um do que para outros. Foi exatamente isso que eu acho que aconteceu no segundo tempo, de diferente do que foi no primeiro tempo. Várias vezes ele se dirigiu a jogadores do Palmeiras e advertiu, chamou atenção. Não vamos entrar em detalhes porque eu acho que não é elegante. Eu acho que pode olhar, todo mundo que viu o jogo pode olhar. É isso que a gente quer. O mesmo critério para os dois lados, se for rigoroso para um, seja rigoroso para o outro. Porque isso pode decidir um jogo, pode decidir uma classificação. Mano, falando isso, você falou em regulamentação do VAR, que você usou esse termo. E no último lance do jogo, que a gente vai acabar discutindo, não tem jeito, o árbitro deu a falta antes da conclusão da jogada. Portanto, o gol não foi anulado. A recomendação da FIFA, nesses casos, é expressa para esperar a conclusão da jogada, principalmente quando foi um lance de perigo de gol, para depois utilizar o árbitro de vídeo para ver se teve alguma irregularidade ou não. O que você achou desse momento, desse lance? E se tem a ver também com aquilo que você disse da falta de uma clareza, digamos assim, do VAR? É, não é nem a regulamentação a palavra que eu acho que eu deveria usar. É um esclarecimento para todos os envolvidos, para você saber como você vai se comportar. Por exemplo, um árbitro não pode rever um lance que ele apitou. Se ele apitou, o lance parou. Os meus jogadores vão ter um tipo de comportamento se o árbitro apitou ou se ele não apitou. Se ele já apitou, paramos. Paramos, não tem análise de VAR, não tem análise de nada, porque você influencia na atitude dos jogadores que estão lá dentro. Então é isso que as coisas precisam clarear para todo mundo, para que todo mundo entenda e que a gente saiba se comportar com essa nova realidade que veio para ajudar o futebol e que está sendo implantado pela primeira vez aqui no Brasil. Mas só de curiosidade, onde você saiu o jogo do vestiário antes de acabar o jogo? Porque estava na hora. Você não quis ver o final ali? Teve muita coisa depois que você saiu. Pois é. Eu achei que a minha participação deveria ser outra naquele momento. Eu fui ter outra participação. Beleza, moçada? Obrigado. Obrigado, meu rapaz.